Bambulele E preparando um pala-pique reforçado Com as gaia do cerrado pras paredes suspender Jogamos terra e ficou uma belezura E fizemos a cobertura rebuçada com sapê Vilão foi embora, vilão chegou Tira a saca, põe a saca na casaca de nhanhô Vilão foi embora, vilão chegou Tira a saca, põe a saca na casaca de nhanhô Bambu, olha o bambu de bambu, bambu, bambu Olha o bambu de bambu, bambulelê Olha o bambu de bambu, bambulalá Quero ver dizer três vezes bambule, bambulalá E ficou pronta mesmo sem era nem beira Logo numa sexta-feira resolvemos celebrar E convidamos a vizinhança ao redor Pra samba, coca e carim, bota uma cachaça e vai de ar Vilão foi embora, vilão chegou Tira a saca, põe a saca na casaca de nhanhô Vilão foi embora, vilão chegou Tira a saca, põe a saca na casaca de nhanhô Bambu Olha o bambu de bambu, bambu, bambu Olha o bambu de bambu, bambulelê Olha o bambu de bambu, bambulalá Quero ver dizer três vezes bambule, bambulalá E a poeira levantou com um baião Com os cabrabão de violão, botando fogo pra dançar Do remelejo, camerata, caipira Provocou a bomba, gira até o dia clarear Olha o bambu de bambu, bambu, bambu Olha o bambu de bambu, bambulelê Olha o bambu de bambu, bambulalá Quero ver dizer três vezes bambule, bambulalá Olha o bambu de bambu, bambu, bambu Olha o bambu de bambu, bambulelê Olha o bambu de bambu, bambulalá Quero ver dizer três vezes bambule, bambulalá Amém